Seja bem-vindos ao canal Sandro de Oiá. Amados, queridos, por favor, inscrevam-se no canal caso gostem do conteúdo, deixe o like e compartilhe o vídeo. A próxima geração vai tomar tudo o que você tem. Hoje, 23 de setembro de 2022. O porquê que eu estou colocando a data? Porque, com certeza, esse vídeo vai ter uma expressão. Logo, logo, vocês vão voltar aqui e me contar. Essa geração que está chegando, eles não conversam. Eles ficam no celular, no computador, em jogos, aprendendo estratégias. Eles estudam, eles não sabem mais o sentido da comunicação, que a minha geração, pelo menos, aprendeu como família, como sentar à mesa, como toda a família na mesa. Dia de aniversário, dia de Natal, dia de Ano Novo, dia de alguma coisa. Onde toda a família se reunia. Essa próxima geração, eles não estão aprendendo isso. Eles vão chegar implacáveis. Implacáveis. E se você, agora, nesse momento da sua vida, não pensar na grande mudança que você tem que fazer em você mesmo, nem santo, nem orixá, nem divindade, ninguém vai poder te ajudar. Porque nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria, nós temos que poder enxergar as coisas como são. Então, eu, eu vejo constantemente a busca de um salvador, não estou falando de Jesus, a busca de um salvador. Então, para um grupo de pessoas, é Jesus que está voltando. Para outro grupo de pessoas, são os extraterrestres que estão voltando. Para outro grupo de pessoas, é a inversão do campo magnético da Terra. E tudo isso, se você for ver, o grande momento está chegando. O grande momento está chegando. Há quanto tempo vocês estão escutando isso? Há quanto tempo? Desde que mundo é mundo, eu sempre falo isso nos vídeos. As pessoas pregam que o mundo vai acabar, que grandes mudanças vão acontecer, que tudo será luz, que tudo será uma maravilha, que tudo vai ser uma bênção. Presta atenção nessa geração que está vindo. Isso já vai fazer você refletir que existe um grupo dessa geração que está chegando, altamente preparado em estudo, em capacitação, em tecnologia, e outros que estão indo para um caminho não tão legal. Remédios, drogas, biriri, 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 biriri. É um leão, é um leão que está chegando. Um leão feroz. A próxima geração, ela vai ser implacável. Então, ela não vai querer sair de casa para comprar uma blusa na tua loja, porque ela vai comprar na internet. A indústria, ela cresceu muito porque ela tinha matéria-prima. Então, daqui a alguns anos, ou talvez o ano que vem, 2023, com a terceira G que pode chegar, não vai ter matéria-prima. Se não tem matéria-prima, não tem indústria. Então, se você chegar em um restaurante, não vai ter molho de tomate, não vai ter espaguete, não vai ter nenhum prato. Por quê? Porque não teve a indústria que pegou o trigo para transformar em espaguete e o restaurante industrializar isso. Os meios de comunicação, a tecnologia, ela está avançando a cada dia a mais. Aí, o que isso tem a ver com o ocultismo? O que isso tem a ver com espiritualidade? Tudo, meu bem. Tudo. Porque os deuses antigos, os deuses pagãos, eles eram cultuados da seguinte forma. Eu vou para a guerra. Todo aquele povo dava as oferendas para aquele deus da guerra. E no outro dia já estava na guerra. Isso seja, judeu, cristão. Ah, vamos derrubar as muralhas. Todo mundo lá. Fazendo as oferendas, fazendo as orações, chamando deus e pronto. Vamos gritar e vamos rodear as muralhas e derrubar as muralhas. Vamos agora chamar Ogum para vencer essa batalha. Todo mundo ia lá, dava oferenda, consultava o Ifá, o que Ogum queria, pronto. No outro dia já estava na guerra. E você e eu, estamos fazendo isso? Ou nós damos uma comida para Ogum hoje, uma oferenda, e a gente espera... Que guerra é essa? Que guerra é essa sem sabedoria, sem discernimento, Sem estar preparado, sem enxergar a realidade, por mais que ela doa. Então, nós estamos vivendo agora um momento de grandes notícias e mídias. Então, é o salvador político, é o salvador ET, é o salvador da luz, É o anjo tal que vai descer e vai acabar com tudo isso. É... E as pessoas... Acho que faz assim. Estou generalizando. Eu vou sentar aqui e eu vou esperar o anjo destruir tudo isso, Que daí a minha vida vai ficar boa. Faça isso. Esqueça de ter ação. Esqueça de ter movimento. Esqueça de se espelhar em Exu. Esqueça de se espelhar nos deuses antigos. Porque nenhum deles... Nenhum deles... Subestimava os acontecimentos. Todos eram sábios dentro das suas egrégoras e das suas forças E dentro da natureza que possuem. Então, como que a gente pode cultuar? Usando Ogum como exemplo. Cultuar Ogum, Mesmo sendo filho ou não sendo filho, E não ter essa ação, gente. Não se preparar para a guerra espiritual, Física, política, social, econômica. Como está a tua casa? Como está o teu comércio? Como está a tua vida? Como está o teu ganha-pão? Como está a tua vida amorosa? Então, essa geração que está chegando, Imagina! Será que os casamentos vão durar? Porque na minha geração já não está durando. Será que na minha geração, Quando eu via os mais velhos, Tinha aquele orgulho de dizer assim, Eu fiquei 30, 40 anos nessa empresa, E eu me aposentei nessa empresa. Depois coloca a cirola e fica vendo televisão. E tomando a cervejinha. Eu vi isso. Agora, será que os tempos são os mesmos? Será que as coisas não mudaram? Será que essa coisa que está impregnando o salvador na tua mente, Na tua perspectiva, na tua visão de futuro, Está fazendo você deixar de viver o aqui e agora, Olhar para as coisas como são, E ter uma atitude, É o mesmo exemplo daquela fábula da cigarra e da formiguinha. Enquanto a cigarra estava lá cantando na árvore, A formiguinha de sol a sol carregando a folhinha para o formigueiro. Até que chegou o inverno, A formiguinha lá dentro do formigueiro, Tinha bastante comidinha para ela, Conforto, fez a fogueirinha, E a cigarra, toda poderosa, saltitante, Ficou naquela árvore congelada, Sem comida e sem ter para quem cantar. Então, essa fábula, ela diz muita coisa Para quem quer refletir e quer mudar de vida. Olha, presta atenção. Nós nascemos sem nada. E vamos embora sem nada. Doa a quem doer. As pessoas vivem como se elas fossem eternas. Então, você vai em determinada denominação religiosa, E eles pregam para você, Amanhã será um dia melhor. Quando você chegar no paraíso, Você chegar no céu, Você vai receber todas as honras e glórias, Por toda essa idiotice, Por toda essa aceitação, Essa prisão que você viveu a sua vida curta, Pequena, Todo esse sacrifício que você teve, Você vai ter as glórias do céu. Gente, essa glória do céu, Ela tem que se manifestar aqui na terra. Essa glória do céu, do Criador, Tem que se manifestar agora. Porque se essa sua consciência de hoje, Não importa que seita, que religião que você é, Essa sua consciência de hoje, É essa que você vai levar para o lado de lá. Então, não pensa que do lado de lá, As coisas vão ser floridas. Não vão. Não vão. Não vão. Você precisa entender quais são suas limitações, Quais são suas dificuldades. O que você precisa para se renovar. Aí, eu vou te garantir, Aí você está escutando o orixá. Aí você está escutando a divindade. Aí sim, é possível que as coisas mudem, Que as coisas aconteçam para a sua vida. Por quê? Você não está vivendo num conto de fadas, E projetando a sua vida, Em um futuro que só gera ansiedade, Só gera decepção. A gente, se a terceira G chegar, E isso vai impactar alimento, Vai impactar indústria, Vai impactar emprego, Vai impactar politicamente, Ou você acha que existe um casu, Um campo de força invisível, Que vai proteger só a sua casa. Não vai. Não vai. E isso não é um vídeo para ser triste, Ai, que coisa pesada. Não, é uma coisa para se pensar. Porque os ricos, As pessoas bem sucedidas, As pessoas que vencem na vida, Elas pensam em tudo isso. Pode ter certeza que elas pensam em tudo isso. Nem se tiver que fazer a moda antiga, Comprar ouro e enterrar debaixo da árvore, Para não ter que o banco catar o dinheiro, Alguém catar a propriedade, E o rico pensa em tudo. O rico, ele se prepara para todas as coisas. Ele não se torna refém. Então você nem sabe, Se daqui 20 anos, Vai ter realmente, Uma aposentadoria. E se a lei mudar? E se a lei mudar, E falar que você não é dono mais da sua propriedade, Daqui 10 anos, 15 anos. E se essa terceira G chegar, E dizer, E de repente a Europa para, Tudo para, E aí, de repente, Determinado país, Não manda mais aquela roupa, Que vende baratinha aqui. Quem é que vai? Adianta? O Brasil tem o algodão, Manda para fora, Lá fora vira roupa, E volta para cá para vender aqui. Se a indústria parar lá fora, Aqui vai ficar só algodão. Então, Se eu tivesse essa capacidade, Esse conhecimento, Eu saberia, Como confeccionar roupas. Faz sentido? Para que eu não dependesse mais, De repente, De uma coisa que vem de fora. Eu estou colocando, Eu não entendo nada de roupa, Não quero entrar em assunto político, Eu estou fazendo colocações. A próxima geração, Eles não vão ter essa dependência, Judáico-cristã, Que por mais, Que cada um tenha a sua religião, A gente carrega, A gente vive, Nessa sociedade, A gente convive com pessoas, De outra fé, De outra, De outro conhecimento, E eles, Estão chegando, Implacáveis, Implacáveis, Eles vão tomar conta, Já é a ordem natural, Da coisa, Nós vamos ficar velhos, Nós vamos ter menos energia, Nós vamos ter, Mais inteligência, Mais sabedoria, Mais menos energia, Nós seremos menos produtivos, Então, Eu estou com 51 anos, Eu tenho que preparar agora, Porque daqui 9 anos, Eu tenho 60 anos, Percebe, Como que a gente tem que parar, Para pensar, Então, Eu me ligo, Ao orixá, As divindades, Quando eu peço caminho, Eu tenho que saber, Quais são as pedras, Que existem, No caminho, Quais são as dificuldades, Que existem, No caminho, Eu não posso sair assim, Aleatoriamente, E confiante, Igual uma gazela, Achando que a leoa, Não está atrás da moita, Me esperando, Temos que ter estratégia, Temos que ter visão, Temos que nos preparar, Quem é que, Será que uma pessoa jovem, Vai ter a paciência, De cuidar de uma pessoa velha, Porque hoje, Já não tem, Então, Como vai ser a velhice, Como que vai ser o medicamento, Como que vai ser os tratamentos, De quem que a gente vai depender, Tem que pensar hoje, É nesse hoje, Como que eu vou ganhar dinheiro, Caso aconteça alguma coisa, Qual vai ser meu ganha-pão, Lembra a história da pan, De, Mia, Pois é, Eu, Um ano antes, Num grupo que eu tinha no Facebook, Eu ficava falando assim, O mundo vai mudar, Eu estou recebendo determinada informação, Assim, 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 Como naquela época, O povo vivia naquela vibe positiva, Né, Tipo, Foi aquele momento da física quântica, Eu vou pensar, Que eu sou rico, E amanhã eu acordo rico, Tá, Ninguém nem me deu atenção, Quase ninguém, Veio toda aquela confusão, Gente, O rebuliço que todos nós assistimos, Várias covas, Joga um dentro do outro, Assim, Uma coisa horrorosa, Que todos nós vivemos, Assistimos, Perdemos, Pessoas amadas, É, Vivemos tudo aquilo, E ao mesmo tempo, Muita gente, Muita gente, Que eu via, Ouvia, E assistia, Fica em casa, Fica em casa, Fica em casa, Tava indo para as raves, Tava indo para as festas clandestinas, Mas lá, Nas redes sociais, De máscara, Fica em casa, Ou seja, Que moralidade é essa, O que que a gente pode esperar, De pessoas, Que pensam, Somente em si, Mesmas, Não pensam no coletivo, E vão nas redes sociais, Enfiar o dedo na cara dos outros, Então, É isso que está chegando, É isso que está chegando, E aí, O que acontece, Qual é a sua segurança, Como que você, Está preparando, A tua mente, A tua saúde, Como que você, Está cuidando, Dos seus orixás, Porque, O orixá, Ele vai te dar caminho, Ele, Ele tem que te avisar, Dessas coisas, Ele tem que te avisar, Dessas coisas, Eu acho que é muito pequeno, Você ter uma pombagira, Você ter um mexu, E você, Apenas lidar, Com, Olha, Meu namorado foi embora, Olha, Eu preciso de um emprego, Tá, Tudo isso é importante, Mas espera aí, Por que que o namorado foi embora, O que que está acontecendo, Qual é a postura, Qual é o comportamento, Ele tem futuro para te dar, Ele tem caminho para te dar, Ou você, Poderia ser um impedimento, Na vida dele, Porque a gente só acha, Que o outro é errado, Então, Quer um emprego, Quer um emprego, Então, Quem mora numa cidade pequena, Qualquer lugar, Ganha salário mínimo, Qualquer lugar, Então, Não importa se você está na padaria, Se você está no restaurante, Se você está numa loja de roupa, Se você está numa loja de brinquedos, O salário é o mesmo, Então, Se aquele patrão te irritar, É só trocar de emprego, O salário é o mesmo, E pronto, Aí a pessoa precisa de emprego, O que que faz ela se destacar, Porque, Por exemplo, Em uma cidade pequena, Uma pessoa que tem capacidade, Uma pessoa que se destaca, Ela consegue ganhar mais, Que um salário mínimo, Mas aí que está, Até agora, Até o momento desse vídeo, Eu não sei se você está fazendo, A junção de orixá, De vida, E de caminho, Porque eu estou dizendo, A todo momento, O que os orixás, O que as entidades, Eles preparam a gente, E a gente não quer escutar, A gente não quer ver, A gente prefere entender, Que o anjo vai descer, Que o extraterrestre vai chegar, Que não sei quem vai virar, O salvador do mundo, Será? Eu já vi muitos salvadores, Humanos, Que eu estou dizendo, Eu, Eu não desacredito, Em energia nenhuma, Nem de extraterrestre, Eu não desacredito, É, É, Eu gosto das divindades, Eu gosto dos deuses, Eu não desmereço, E eu só não posso falar, Daquilo que eu não conheço, Então, Se tem uma determinada, Divindade tal, Se eu não tenho experiência, Se eu não conheço, Eu não vou falar, Dessa divindade, Mas olha, Dentro da, Espiritualidade, Principalmente com o Exu, E com o Pombagira, Eu tenho, Esse conhecimento de saber, Que eles não gostam da gente, Com a bunda na cadeira, Eles querem que a gente pense, Eles querem que a gente se destaque, Eles querem que a gente, Chegue na frente, Mas como, O Exu morre de trabalhar, E a cabeça, Não, Não raciocina, Não raciocina, Então a pessoa, Está só esperando o dia de amanhã, Vou repetir mesmo, Vamos, Desenvolver uma reflexão, No mínimo, No mínimo, Para que a gente consiga, Estar à frente, Enxergar o caminho, E ter as oportunidades, Para a gente alcançar, O que a gente merece, Porque é muito, É muito moralismo, O judaico-cristão, É muito moralismo, É a todo tempo, Fazendo você acreditar, Que amanhã, Ou quando você morrer, Você vai estar no paraíso, Então você agora, Está passando por uma grande provação, Continua acreditando nisso, Continua acreditando nisso, Passa dificuldade, Passa sofrimento, Perde homem, Perde dinheiro, Perde trabalho, Perde, Porque se você estivesse cultuando, Exu realmente, E escutando, Os conselhos, E a visão que eles têm de futuro, Porque eles já viveram, Eles já viram, Que grande parte da história se repete, Eles têm, A vivência, Nas dimensões espirituais, Em vários planos sutis, Ou densos, Eles andam, Exu anda, Pombagira anda, E aí, Adianta, Eles terem todo esse conhecimento, Se eu, Se você, Não aproveita nada disso, Não, Não adianta, Então, Amados, Não é, Um vídeo que eu gosto de fazer, Não é um vídeo, Que me dá prazer em fazer, Mas, Eu vou dar um exemplo, Eu tinha que dar, Há uns 30 anos atrás, Por aí, Eu queria fazer, Um trabalho, Um determinado trabalho, Com o Bi, Só que naquela época, Eu não tinha acesso ao candomblé, Eu não tinha acesso ao candomblé, Eu não tinha acesso a determinados conhecimentos, Nada disso, Era mais aquela coisa da umbanda mesmo, Olha, Tocaram o terror, Na minha cabeça, Porque você não sabe a reza do Obi, Porque você vai se prejudicar, Porque o teu santo vai quesilar, Porque a sua vida vai desandar, E olha, Foi terrível, Foi terrível, Graças, Aos céus, Que eu sou de Inhaçã, Graças aos céus, Que eu carrego uma mulher, Que eu amo, Mas ela é louca, Que é Maria Padilha, E ela disse, Vai lá, E faz, Eu garanto, E naquele momento, Grande parte das coisas, Que eu precisava, Andou, Muita coisa aconteceu, Muita coisa se abriu, Agora, Eu conheço pessoas também, Que não sabem a diferença, De uma vela palida, Para uma vela de sete dias, Então, O que que eu fiz? Eu fui me consultar com a dona Padilha, Eu fui me consultar com ela, O que que a senhora, Me manda fazer, Ela me ensinou o passo a passo, E eu não morri, Estou aqui para contar a história, Não falei em Yorubá, Não sou em Yorubá, Não sei falar em Yorubá, E pronto, Deu certo para mim, Então, Essa receitinha, Essa receitinha, E que, Que tentaram a vida inteira, Me colocar, Me limitar, E me colocar, Medos, Limitações, Inseguranças, Eu, Eu paguei para ver, Então, Não estou falando para você fazer isso, Mas, Eu, Paguei para ver, Eu não sou melhor que ninguém, E não desrespeito ninguém, Mas, As receitas, Não funcionam comigo, O que funciona comigo, É magia, Eu, Com as minhas entidades, Crio minhas próprias magias, Meus encantamentos, E é através desses encantamentos, É através do oráculo, Que me fez fazer esse vídeo, Por que? De alguma forma, Em algum momento, Talvez a pessoa, Para, Para assistir esse vídeo, E venha refletir, Se você, Assistiu, Chegou até o final desse vídeo, E desculpa, Se eu fui repetitivo, Mas, Deixe seu comentário, O que você está achando, Desse mundo, O que você está, Em acordo, Comigo, O que você já enxergou, Com as suas entidades, Que você poderia acrescentar, Aqui, Será que realmente, O salvador, E ter o salvador da luz, O anjo tal, Que vai vir salvar, Ou começa por nós mesmos, Parando de ser manipulado, Parando de ser, Um bonequinho fantoche, Vivendo com medo, E preso, A crenças que não são nossas, Porque essas crenças, Que colocam essas moralidades, Da gente ser pequeno, Serve somente, Para a pobre gente, Porque os ricos, Não tem essas coisas, Então, Deixe aqui nos comentários, A sua visão, A sua perspectiva, E, Vai contribuir muito, Com a gente, Tá bom? Axé para todos, Inscreva-se no canal, Dê seu joinha, E compartilhe esse vídeo, Tá bom? Axé!